E nesse sábado, no quadro Na Sua Casa, a gente vai contar a história da família Fiorentin, do Seu Valdomiro, da Dona Íria. A gente vai realmente passar um tempo aí quando o Pato Branco ainda era mato, por assim dizer. Vamos contar tudo pra você nesse sábado. Espero você! Oferecimento Inca Escondimentos Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Incas. Há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.